Apresento-vos agora o terceiro grupo neste festival, que é o Campanissa Trio. É composto por Pedro Mestre, David Pereira e José Diogo Bento, desde janeiro de 2012, que procuram manter a tradição e a originalidade da viola campanissa. São tocadores da região do Alentejo, que hoje estão cá, e apresentam ao público o mais genuíno repertório campanisso. Bem-vindos, Campanissa Trio! Música Meu írio roxo do campo, de alta primavera, Desejá vamos saber, ai, ai, a tua intenção qual era. A tua intenção qual era, qual era o que eu consegui? Meu írio roxo do campo, ai, ai, se eu te pudesse, ei, 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 ei. A sombra do lírio roxo Uma carta que escrevi A sombra do lírio roxo Uma carta que escrevi Sentado numa cadeira Linda amor pensando em ti Sentado numa cadeira Linda amor pensando em ti Meu lírio roxo do campo Criado na primavera Desejávamos saber Ai ai A tua intenção qual era E a tua intenção qual era Qual era onde eu procedei Meu lírio roxo do campo Se eu me pudesse ler Meu lírio roxo do campo Criado na primavera Desejávamos saber Ai ai A tua intenção qual era E a tua intenção qual era Qual era onde eu procedei Meu lírio roxo do campo Ai ai Se eu te pudesse Colher Ora, muito boa noite Muito obrigado por terem vindo Nós somos Campanissa Trio Já devem ter percebido Que somos do Alentejo Estamos cantando e tocando sentados A nossa viola campanissa A nossa viola campanissa Que a par dela Traz o canto tradicional Aquilo que foi Faz dez anos Classificado pela Unesco Espero que gostem Da nossa apresentação E se por acaso Souberem Cantem conosco Está bem? Porque é de todos nós Aquilo que nós cantamos é Cultura Cultura A nossa viola campanassa Música Eu vivi, minha mãe de santos, aos pés da Virgem Maria. Eu vivi, minha mãe de santos, aos pés da Virgem Maria. Música Leva-me ao céu onde eu tenho. Música 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 Bem, sabem que para parecer um coral alentejano era só cantar Oliveira e Rodinteira. Vocês dizem Oliveira inteira e isso já não parece alentejano. Vamos lá experimentar. Oh rama, oh que linda rama, oh rama da Oliveira O meu pai é o mais lindo, cantar aqui na roda inteira Cantar aqui na roda inteira, aqui em qualquer lugar Oh rama, oh que linda rama, oh rama da Oliveira Muito bem Vocês sabem o que é que os alentejanos tiram do leite para meter no café? Não sabem? É o i É leite e café É o i Eu perdi o meu anel Eu perdi o estar perdido Eu perdi o meu anel Oh, 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 oh Olha o pião da esquina Alumei a rua abaixo Eu perdi o meu anel As escuras vão baixo As escuras vão baixo Queixem-me o cair também Alme o melhor de lá baixo Olha que eu aqui amo A perdeia por estar alta Não deixa de lumear Meu amor por estar lá longe Não me deixa de lembrar E não me deixa de lembrar A perdeia por estar alta A perdeia por estar alta Não deixa de lumear Olha que eu aqui amo A perdeia por estar alta Alme o melhor de lá baixo Eu perdi o meu anel Às escuras do baixo Às escuras do baixo Deixem-me o cair também Alme o melhor de lá baixo Olha que eu aqui amo Eu perdi o meu anel Às escuras do baixo Às escuras do baixo Deixem-me o cair também Alme o melhor de lá baixo 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 Eu perdi o meu anel Às escuras do baixo Às escuras não acho As escuras não acho Deixem-me o cair na mão Alme o melhor de lá baixo Alme o melhor de lá baixo Alme o melhor de lá baixo Ora, isto, um tocador de viola campanissa, leva metade da vida a afinar a viola. E a outra metade a tocar com ela desafinada. Ora, nós somos bem lá do Baixo Alentejo, Castro Verde, Orique, a região do Campo Branco, também conhecido pelos campaniços, daí que esta viola é conhecida por viola campanissa, a viola da cintura delicada. Estamos quase a terminar a nossa apresentação. Queremos agradecer o convite que nos foi feito, ao professor Eduardo Costa, à junta de freguesia de Vila Ambien, e é uma satisfação para nós estar neste bonito festival em que junta os cordafones tradicionais portugueses e nem só. Não sei se é que estou surdo, se isto está com profissão. para nós. 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 Nós. Para 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 nós. 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 Nós.